A nova palestra da Bea é assunto sério, a tal renda básica universal. É um assunto que tem a ver com o futuro do trabalho, com as eleições americanas de 2020 e com as novas tecnologias de aceleração. Na palestra, ela fala de um momento pivotal, de um new, new deal. Entendeu? Nem eu acho que ela faz de propósito para você morrer de curiosidade e contratar a palestra dela. Liga e contrata!